Ela vem para o salto. Primeiro, Julio Steingruber. Nas classificatórias da segunda rotação, ela fez esse aparelho. Faz de novo. A escolha agora é livre. As notas são zeradas. É a penúltima dupla se apresentar. É a prova dela, é a prova que ela faz bem. É a prova de salto. A Júlia tem essa prova muito forte. Quero ver de novo, porque nós vimos de costas a aterrissagem. Preciso saber como foi a posição do corpo na chegada. Esse salto é muito difícil. Vamos acompanhar novamente a entrada de frente. O mortal para frente, com uma pirueta. Abaixo na aterrissagem. A gente vê que o corpo está bem... A cabeça está bem próxima do solo. Ali ela pode perder alguns pontos, por faltar rotação. Na segunda parte, ela não gostou do salto. Aí já pode complicar um pouco a atuação dela. Porque era nesse salto, justamente, que ela poderia colocar bastante pontos para chegar junto da dupla alemã que acabou de se apresentar. Segundo e último salto dela. Júlia Steingruber, da Suíça. E aí o Tsu Carrara com uma pirueta. Agora sim, um salto muito bom. Com esse salto.